O que é isso? O que é isso? Pronto. Peraí. Vai escatar, velho. Vai escatar. Ai 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 Ah vamos ver aqui Ele ficaria online hoje Nossa, mas tem dois ali Eu vou te contar, eu vou te contar na NGT Hoje a NGT Eu vou te contar na 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 NGT Nossa, tem que fazer uma pedacinha Nossa, que que bonita Tem que ter muito ruim mesmo Eu vou te contar na NGT Eu vou te contar na NGT Eu vou te contar na NGT